No fim de semana foram veladas e sepultadas as vítimas do policial militar que matou oito pessoas. Entre elas a esposa, os filhos, o irmão e a própria mãe. Lado a lado, a mãe e os dois filhos. Uma cena triste que a família jamais vai esquecer. A dor também marcou a família do jovem Luiz Carlos Becker, morto aleatoriamente pelo PM com um tiro na cabeça. Caio Felipe, de 17 anos, também foi executado pelo soldado. Uma câmera de segurança flagrou a brutalidade do crime. O PM aborda o jovem, que se abaixa para responder e recebe um tiro na cabeça. O policial, que segundo o comando da PM não tinha histórico de depressão, também matou a própria mãe a facadas. Irene Garcia, de 78 anos, cuidava de um filho especial. Cláudio Miro, de 49 anos, foi morto a tiros. Na tentativa de explicar o inexplicável, o policial enviou um áudio no grupo da família. Família, me desculpa! Me desculpa! Me desculpa, mas eu não ia conseguir viver sem a Caciele. Me desculpa. Ela já não estava mais se importando muito do jeito que eu ia lidar com ela. Não estava mais se importando se eu ia dar atenção para ela ou não. E ela deixou a entender que ela não fazia questão de continuar comigo. Então, se é assim, como eu dediquei toda a minha vida para ela, e eu dediquei de tudo, de todo o coração mesmo. Eu desisti de pensar em qualquer outra pessoa, pensar em me pular a ser, qualquer coisa, para poder dar atenção e dar valor para ela. Então, eu entrei num momento de depressão, fui entender esse maldito, esse jogo, para mim, um áudio de escape, para minha depressão. E me distanciei dela. E ela se acostumou com isso. E daí, agora ela disse que tanto faz. Então, se ela tanto faz, ela não quis mais ficar comigo. Falou que possivelmente ia se parar, que não ia querer ficar comigo do jeito que eu sou. Que eu sou, que as coisas do meu jeito e tal. Então, se é assim, eu já estava querendo fazer isso mesmo, que eu já não consigo conviver com a situação da minha mãe lá. O problema é que tem alguém, eu vivo financeiramente, e alguém tem que marcar lá com as despesas de tudo lá. Então, para não deixar peso para ninguém, eu fiz isso. A mãe Irene, o irmão Claudio Miro e a filha Amanda foram sepultados nas lápides que já pertenciam à família Garcia. O policial Fabiano ficou distante, em outra sepultura. E aqui, apenas duas coroas de homenagem. Uma da família e outra dos colegas da Polícia Civil e da Polícia Militar. O policial de 37 anos de idade não teve velório. Fabiano, que era policial havia 12 anos, desempenhava a função de motorista oficial. E segundo a PM, ele planejou o crime. Ele teve tempo, né, de deslocamento de uma região para outra, para se arrepender ou para não fazer aquilo que ele fez. Então, eu presumo que ele já tinha um planejamento, já tinha a intenção de fazer tudo isso. Ele estava decidido a fazer e, infelizmente, ele fez isso. Há pouco eu estava conversando com o Rodrigo Licurgo na redação e um assunto que tem chamado a nossa atenção é como as pessoas andam sem paciência e resolvendo as coisas de maneira banal. O que que está acontecendo com a humanidade? As pessoas estão matando e, na maioria das vezes, se matando depois. O que que vem acontecendo com as pessoas? Problemas psiquiátricos? Falta de fé? Eu sei que tragédias assim, vem acontecendo com uma certa frequência. E acende uma luz de alerta na cabeça da gente. O que que está acontecendo? Será que foi a pandemia? Será que os dias de hoje, o excesso de informação? Mas, este crime, essa tragédia, essa chacina, marcou de sangue para sempre a história do Oeste do Paraná e dessa família que vai carregar por muito tempo um acontecimento bárbaro. Triste também para a polícia militar, que prepara os seus profissionais, que oferece apoio psicológico aos seus profissionais e que não conseguiu notar que o Fabiano ia cometer uma barbárie dessa. Que sirva de exemplo e de lição. Ele fala no seu áudio que não ia conseguir viver sem a companheira. Ele fala no seu áudio que estava com problemas financeiros. Ele fala no seu áudio que a sua válvula de escape eram os jogos. Então pensem bem, reflitam e tomem cuidado e valorize o seu maior patrimônio, que é a sua família. O resto é tudo ilusão.